No silêncio de uma noite fria, um homem se deparou com uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Sua esposa, a mulher que prometera amar e proteger, estava o traindo com outro homem. Desolado, ele saiu de casa contemplando o fim. Ao retornar, sua decepção foi maior, pois sua mãe estava defendendo a traidora. Determinado a recomeçar, ele sabia que a jornada seria difícil, mas ele estava pronto para a batalha. Recentemente, peguei minha ex-esposa alcoólatra recaindo no alcoolismo, e enquanto ela dormia, tropecei em uma conversa de texto entre ela e um amigo próximo. Descobri que ela estava tendo um caso, e embora não quisesse acreditar no início, quando percebi o que estava acontecendo, tudo ficou claro. Saí de casa com a intenção de acabar com minha vida. Felizmente, me recompus, e em vez disso, simplesmente fiquei fora a noite toda. Na manhã seguinte, minha esposa começou a bombardear meu telefone. Durante toda a manhã, recebi várias mensagens e ligações dela, perguntando onde eu estava e o que estava acontecendo, já que minha van de trabalho ainda estava na garagem e eu não estava em lugar nenhum. Mandei uma mensagem de volta dizendo que havia um problema com o motor da van, então, peguei uma carona para o trabalho. O que ela pareceu acreditar, já que apenas respondeu, ok. Na verdade, fui para a casa do meu amigo e passei o dia com ele. Ele me convenceu a manter a poeira baixa e ver o que eu poderia descobrir, mas ao mesmo tempo, falar com um advogado e começar a ver minhas opções. Ele me levou para casa por volta das 18 horas e eu estava honestamente exausto naquele ponto. Acho que a adrenalina correndo o dia todo e de repente parando, acaba com você. Então, eu estava extremamente cansado quando cheguei em casa. No segundo em que entrei pela porta, percebi que algo estava errado, pois minha esposa veio direto para mim, fazendo todo tipo de perguntas sobre o trabalho. Perguntei por que ela se importava. Ela disse que eu tinha deixado minha garrafa d'água e minha bolsa de almoço no banco do passageiro da frente, e que algo estava errado hoje. Ela podia sentir isso. Estava prestes a contar tudo, mas estava muito cansado, e não me dei ao trabalho de fingir. Apenas disse, sim, tem algo errado. Quando estava colocando seu traseiro bêbado na cama ontem à noite, uma mensagem apareceu no seu WhatsApp, que li, e todas as outras, e você é uma traidora nojenta, e eu não quero mais nada com você. A postura dela mudou de alguém poderosa com os braços cruzados, para uma garotinha assustada em um segundo. Ela começou a chorar e eu simplesmente fui embora e subi para o chuveiro. Quando saí, ela estava sentada no último degrau, ainda chorando, e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito nada parecido antes, como ele tinha enviado a mensagem primeiro e que não significava nada, como ela nunca iria seguir adiante. Basicamente, tudo o que todo mundo aqui dizia que ela diria, como se ela tivesse um manual. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar. Provavelmente sabia que eu a jogaria pela porta se tentasse isso. Disse a ela que queria o divórcio e que ela saísse de casa dentro de um mês. Também disse que ela se mudaria para o quarto de hóspedes. Tenho praticamente ignorado desde então, apenas encarando-a e balançando a cabeça quando ela começa a falar besteira. Não quero ouvir. Estava contando aos meus pais o que estava acontecendo e então o que eu realmente não esperava aconteceu. Minha mãe ficou do lado dela e insistiu que eu não a jogasse na rua. Minha mãe dizia que ela cometeu um erro, e que deveríamos resolver como adultos, que passamos por muita coisa juntos e que ela não fez nada de fato. Foram apenas palavras. Ela ficou completamente do lado dela e não do meu. Eu mal podia acreditar. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então irei discutir minhas opções. A atualização Já se passaram 20 dias desde que descobri que minha esposa estava me traindo com meu amigo, e a situação se tornou infernal. Dei a ela um mês para sair e ela tem dormido no quarto de hóspedes, mas está claro agora que ela não tem intenção de sair depois que conversou com minha mãe. Ela não tem para onde ir, de qualquer forma, mas isso não é meu problema. Já fui ao meu advogado de divórcio várias vezes, e estou agora no processo de redigir uma petição de divórcio, e fazer com que minha esposa seja servida com os papéis do divórcio. Também abri minha própria conta bancária e tirei 50% do saldo da nossa conta conjunta. A atmosfera na casa tem sido estranha, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma terra de ninguém onde ninguém frequenta. Passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Eu estava completamente ignorando ela, mas depois de ler um livro sobre infidelidade, comecei a implementar isso e fui civil, apenas um pouco frio com ela. Estou muito feliz por ter feito isso, pois estava começando a me sentir como um monstro por me recusar a reconhecer a existência dela. Não era a maneira certa de me comportar e acabei me sentindo como se fosse eu quem tivesse errado, em vez do contrário. A única vez que me desviei, foi quando entrei no banheiro na semana passada, e ela estava sentada no chão ao lado da banheira, chorando. Eu a ajudei a levantar e instintivamente dei um abraço, embora fosse mais um abraço do tipo, Passou, passou, do que um com muito amor. O triste é que estou tão desconfiado dela agora, que não me surpreenderia se ela estivesse esperando eu entrar para poder fazer uma cena. O fato é que isso provavelmente nem é verdade, mas esse é o tipo de besteira que passa pela minha cabeça nesse ambiente. É simplesmente tóxico. Ela tem dito que fará qualquer coisa e tudo para salvar este casamento. Qualquer coisa para me provar que foi apenas um erro bobo. Então eu mencionei um teste de detector de mentiras. Não planejo nunca fazer um, nem saberia por onde começar. Só queria ver a reação dela. Ela estava totalmente a favor. Bem, até algumas horas depois, quando ela veio até mim com um tablet na mão, falando sobre como eles são imprecisos, e que a ansiedade e o nervosismo podem gerar resultados falsos. Eu apenas ri. Algo digno de nota também, é que o amigo com quem ela traiu não está mais falando com nenhum dos nossos conhecidos em comum. Eu o expus nas redes sociais alguns dias atrás, e tenho sido bombardeado com mensagens dos nossos amigos, assim como o dele. Todos eles viraram as costas para ele, o que é realmente muito solidário de ver. Enfim, falei com minha mãe várias vezes sobre isso, e durante uma discussão acalorada, perguntei por que ela estava do lado da minha esposa. Era algo que ela não me contou aqui? O que ela esperava? Ela disse que sempre viu minha esposa com uma filha que nunca teve, mas sempre quis. Então, ela se apegou à minha esposa desde que nos juntamos. Como eu disse anteriormente, elas têm um vínculo forte. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm suas próprias vidas ocupadas e famílias significa que, se eu a expulsasse, ela ficaria completamente sozinha. Minha mãe tentou me fazer chegar a um compromisso dizendo que em 3 ou 4 meses podemos analisar a situação novamente, e ver como estamos mentalmente, e está me pressionando a tentar a terapia de casal antes de jogar a toalha. Não vou fazer isso. A ideia de estar na mesma casa que minha esposa me faz sentir doente. Se o pior acontecer, estou pronto para sair e nunca mais voltar. Dane-se esta casa. Preciso ser capaz de me olhar no espelho com um mínimo de respeito próprio, e alguém tem que manter a palavra nesse desastre. Se eu sair, meu melhor amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas até me organizar. Se eu sair por aquela porta, porém, estou acabado com minha mãe. Nunca mais falarei com ela na vida. Ela provavelmente verá isso como se eu estivesse desistindo dela, saindo sem ao menos tentar consertar as coisas primeiro. Já eu vejo isso como ela escolhendo alguém que quebrou meu coração em vez de mim. A atualização 2 Bem, desde esta manhã, não chamo mais aquela casa de lá. Vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta no hospital com seu oftalmologista, então sabendo que ela estaria fora por algumas horas, aproveitei a oportunidade para juntar minhas coisas e me mudar, o que fiz? Depois de mover e organizar minhas coisas, simplesmente coloquei as chaves da casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado de divórcio na semana passada e fui embora. Bloqueei os números da minha esposa e da minha mãe, e qualquer comunicação com minha esposa daqui em diante será feita através do meu advogado. Em relação à minha situação de moradia, estou ficando com um amigo por uma ou duas semanas, mas espero estar em meu próprio lugar alugado antes do Natal. Não falo com minha mãe há algumas semanas. A última vez que falamos foi por mensagem, e tentei explicar detalhadamente para minha mãe as coisas que minha esposa estava dizendo nas mensagens para o outro cara. Especialmente a mensagem, eu posso guardar um segredo. Deus, aquilo doeu. Expliquei por que isso me machucou, e por que não achava que era a primeira vez que ela fazia isso, e portanto, nunca poderia confiar nela novamente. Minha mãe respondeu dizendo que não podia falar comigo quando eu estava assim, e que me deixaria esfriar a cabeça. Ela tentou me ligar há alguns dias e eu simplesmente ignorei a chamada como disse anteriormente, desde hoje, bloqueei o número dela. Me sinto abandonado por minha mãe. E neste ponto, quase parece pior do que a traição original da minha esposa. Do jeito que estou me sentindo agora, não acho que voltarei a falar com ela novamente. A atualização 3 Já se passaram mais de 7 meses desde que minha esposa traiu pela primeira vez, e honestamente pensei que isso era o fim para mim, mas recebi um telefonema que me arrastou de volta para o caos. Me mudei para 20 quilômetros de distância, troquei meu número de telefone, e ainda estou no processo de me divorciar da minha esposa. Ela tem ignorado todos os pedidos do meu advogado de divórcio para cooperar, o que tem dificultado as coisas. Estamos agora no processo de fazer um pedido de citação presumida, e tentar fazer com que ela seja servida oficialmente pelos tribunais. Se ela continuar a me ignorar, então poderei prosseguir com o divórcio sem a participação dela. Bem, enquanto estava no trabalho, recebi um telefonema do meu melhor amigo dizendo que meu pai estava tentando entrar em contato, pois minha mãe não estava bem. E se seria ok se ele desse meu número a ele? Eu disse que sim. E meu pai telefonou para me dizer que minha mãe está no hospital. Ela está estável, mas não está bem. Obviamente fiquei chocado, pois não ouvi a voz do meu pai há muito tempo. Também foi a vez mais emocional que já ouvi ele. Ele me disse que minha mãe realmente quer me ver. Então, eu iria encontrá-lo no hospital e visitá-la com ele? Eu disse que sim, e combinei de encontrá-lo do lado de fora do hospital. Na hora de sair de casa e ir visitá-la, eu estava prestes a desistir no último minuto, mas sabia que precisava de algum encerramento, e sabia que não me perdoaria se não fosse algo acontecesse. Quando entrei no estacionamento do hospital, tive uma sensação surreal de paranoia e meio que esperava que minha esposa saltasse de trás de um arbusto ou algo assim. Encontrei meu pai na entrada e foi bem estranho, pois ele tentou me abraçar e eu disse não. Em seguida, disse, se minha esposa estiver aqui de qualquer forma, eu vou embora. Ele garantiu que ela não estava, e fomos para a ala onde minha mãe estava. Quando vi minha mãe, levei um susto, pois parecia que ela tinha passado por uma guerra. Nunca tinha visto tão frágil. Ela tinha um olho roxo extremo, além de muitos hematomas e áreas roxas e amarelas em um lado do rosto. Ela sofreu uma queda séria, quebrou duas costelas, quebrou o cotovelo, e bateu com um lado da cabeça e do rosto no chão. Ela parecia zumificada, mas se animou quando me viu. Ela disse o quanto sentiu minha falta e que não tinha certeza se me veria novamente. Eu disse que, se ela realmente quisesse manter o contato comigo, ela poderia ter feito isso. Falamos um pouco sobre o que exatamente aconteceu e como ela ficou caída por algumas horas antes de meu pai a encontrar. Ela também disse que estava determinada a voltar ao normal e reconstruir os laços comigo. Mencionei minha esposa e que estava tentando o divórcio, mas ela estava ignorando as cartas ou não estava se recebendo. Então, perguntei se ela ainda estava na casa. Minha mãe admitiu que sim, e meu pai começou a parecer desconfortável. Apenas olhei para o lado com desgosto. Minha mãe começou a dizer o quanto minha esposa está perdida sem mim e que ela não está bem. Percebi então que nada mudará. Ela não teve uma epifania e ouviu as coisas de uma nova perspectiva. Ela apenas quer que tudo volte ao que era antes. Ela disse que a casa é minha casa e sempre será, mas eu disse que não a quero. Não significa nada para mim agora, e tudo o que guarda são mais lembranças. Fiquei menos de uma hora no total. Quando saí, disse, se eu quiser entrar em contato, eu entrarei. Mas não fique esperando por um telefonema, pois pode demorar um pouco. Quando meu pai me acompanhou até a saída, ele perguntou se eu manteria contato com ele e eu disse que sim. Se isso é certo ou errado, eu não sei. O tempo dirá. Quando cheguei em casa, meus sentimentos estavam um pouco por toda parte, de tristeza raiva, mas estou feliz por ter ido. Não pude deixar de pensar na minha esposa também e no que ela significava para mim. Nunca deixará de doer. Atualização 4 Estou agora na reta final em termos de divórcio da minha esposa. Ela assinou os papéis do divórcio e os enviou ao meu advogado. Então, agora só faltam as formalidades. Ela me enviou uma mensagem através do meu pai dizendo que sente muito por não me deixar seguir em frente, que pensou que poderia salvar as coisas, mas agora sabe que não pode, e que precisa seguir em frente para seu próprio bem-estar. Agradeci por ter tido bom senso. Ela não quer nada no divórcio e disse que vai sair da casa quando puder se estabilizar, o que está bem para mim. Em relação à minha mãe, ainda não falei com ela, mas meu pai disse que ela está muito melhor depois de sair do hospital e voltar à normalidade. Não sei como as coisas vão se desenrolar com eles, mas disse que se a casa vai ser minha, então quero que coloquem em meu nome agora, para me dar alguma segurança. Então podemos começar a tentar reconstruir os laços. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Comecei a fazer terapia e falei com um psiquiatra tanto por telefone quanto pessoalmente, e tem me ajudado muito falar abertamente sobre tudo, mesmo que seja só por um tempo. Minha psiquiatra também disse algo que realmente me tocou, quando eu reclamava que meus melhores anos haviam ficado para trás. Ela disse, seus melhores anos são os anos que você ainda tem pela frente. O que acho que ela quis dizer é que o passado já se foi. Não existe mais, exceto na sua mente. Mas o aqui agora existem, e você pode escolher aproveitar ao máximo, ou viver em um passado que não é real para ninguém além de você. Definitivamente é uma frase que vou tentar lembrar quando me sentir para baixo. A atualização 5 Primeiramente, estou oficialmente divorciado. Parece que um peso foi tirado, mas também é um fim firme para o que foi quase um terço da minha vida. Eu realmente vi minha ex-esposa pela primeira vez em quase um ano. Enquanto estava entrando em uma loja no centro da cidade, cerca de um mês atrás, depois de visitar um amigo, ela estava abrindo a porta para sair, justo quando eu estava entrando. Fizemos contato visual. Ela murmurou algo que não consegui entender. Então, nós apenas meio que nos encaramos por alguns segundos. Depois, entrei na loja, e enquanto andava por ela, um sentimento de tristeza absoluta me envolveu e precisei de um minuto para me recompor. Isso só mostra que, tudo que é necessário para você se sentir de volta ao ponto de partida é um olhar. Eu sinto falta dela? Não. Sinto falta da pessoa que pensei que ela fosse, mas essa pessoa não existe mais. Se é que ela existiu algum dia. Não desejo a ela dor ou dificuldades, realmente não. Só me recuso a seguir em frente com ódio no meu coração. A única pessoa que isso vai sobrecarregar a longo prazo, sou eu. Também descobri pela namorada do meu amigo que ela tinha certeza de que viu minha ex-esposa fora de um pub na cidade, toda envolvida com outro cara, alguns anos atrás, enquanto ainda estávamos juntos. Aparentemente, ela nunca me disse nada porque não tinha certeza se era ela, e não queria se intrometer. Outra coisa realmente importante é que estou tendo dificuldades em relação aos meus pais e tudo o que sinto por eles é completa apatia. Estou tendo dificuldade em sentir qualquer coisa, e não importa o quanto eu tente, não acho que isso vai mudar. Minha mãe tem tentado reconstruir o relacionamento novamente, mas eu simplesmente não me importo mais. Isso pode parecer duro, mas é a verdade. E de longe, a coisa mais importante que aconteceu foi que eu quase morri. Literalmente. Veja, no início do ano, tive uma experiência muito assustadora quando cortei a parte de trás da perna da calça em uma lata de lixo de metal enquanto eu escovava no trabalho. Eu não percebi que tinha causado um corte até chegar em casa. E quando fui dormir à noite, me senti meio estranho. Acordei por volta das 2 da manhã e minha perna estava pulsando. Me senti mortalmente doente, estava vendo em dobro, tonto, e alternava entre uma febre severa e calafrios. Entendi imediatamente que poderia ser sepsis. Então, liguei para uma ambulância e meus pensamentos estavam correndo em círculos na minha cabeça, enquanto eu hiperventilava como um louco. Você sabe qual foi a única coisa que me acalmou quando eu estava enlouquecendo? Aceitei que eu poderia estar morrendo. E por algum motivo, simplesmente não me senti mais com medo. Não sei se foi a mentalidade de aceitar o destino, mas quando aceitei que isso poderia acabar. Isso tirou todas as permutações da equação, e tudo se tornou muito simples e calmo. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente, e quando penso na traição causada pela infidelidade, me sinto muito parecido. Você tem que aceitar que o que tinha acabou. Já não existe mais se alguém está disposto a mergulhar em tais profundezas, e apunhalar você pelas costas tão impiedosamente para sua própria gratificação. Lutar essa batalha invencível é nobre e tudo mais, mas quando você está mijando contra o vento com chances de loteria de sucesso, vale a pena? Vale a pena a dor? Eu acho que não. Só depois de termos perdido tudo, é que somos livres para fazer qualquer coisa. Isto nos leva ao fim desta história. A esposa recaindo no álcool é perdoável, mas traição? Isso é imperdoável. A mãe do autor tentar defender a esposa é um absurdo. Ela então prefere a Nora traidora do que o próprio filho? Não tenho certeza, mas tudo indica que a mãe já traiu antes e estava tentando encobrir para a esposa porque se via nela. Não há desculpa para traição. Se você sente que algo está faltando, comunique essas necessidades e seja aberto, não importa o quão difícil possa ser. Se não melhorar, então vá embora. Não há absolutamente nenhuma desculpa. Vamos para a próxima história. Traí meu marido. Ele fingiu me perdoar, então me fez sentir o que ele sentiu. Agora ele está me deixando por uma mulher que conheceu no trabalho. Tenho 30 anos e traí meu marido de 27. Ele está lidando bem com isso, mas sinto que lhe guarda ressentimentos. Sei que fiz algo horrível e nojento. Quando não aguentava mais a culpa, cortei o relacionamento com o outro cara e confessei tudo ao meu marido. Ele ficou mais triste e deprimido do que com raiva, e implorei para ele não se divorciar de mim. Propus aconselhamento, terapia, até mesmo permitir que ele tivesse relações com outras mulheres, mas ele não se interessou. Ele disse que queria tentar resolver as coisas entre nós, e eu me esforcei para ser a melhor esposa que um homem poderia pedir. Cozinho seus pratos favoritos, deixo bilhetes carinhosos, e comprei lingerie nova para animá-lo. Suas reações são mornas, na melhor das hipóteses. Ele sorri e me agradece, mas nunca disse que me ama desde que confessei. Ele quase não inicia nada, e basicamente tenho que me forçar a ele. Não que ele reclame. Às vezes conversamos sobre isso, mas acho que ainda perdi o homem que amo. Seu comportamento comigo parece muito artificial e nada muda sua fachada. Posso ser brincalhona, triste, zangada ou sedutora. Sua reação é sempre aquele sorriso idiota e palavras educadas. Ele era muito emocional e sincero antes de tudo isso acontecer. Quero que ele mostre suas verdadeiras emoções comigo, mesmo que me odeie. Ainda o amo muito. O que posso fazer para consertar isso? Ah, estamos casados há 5 anos. Meu caso durou alguns meses e foi com um cliente. Terminei meu relacionamento com o cliente e passei o contrato dele para um colega de trabalho. Sem contato. Desde então, estou fazendo terapia individual. Não sei por que fiz tudo isso. Meu corpo parecia estar no piloto automático. Atualização 1 Ele sabe que eu traí, não nos separamos, e implorei para ele não se divorciar e me deixar consertar isso. Ele concordou, mas seu comportamento desde minha confissão tem sido basicamente de indiferença. Como escrevi no meu último post, faço o meu melhor para ser a melhor esposa que alguém poderia pedir. Cozinho seus pratos favoritos, compro presentes para ele, fazemos sexo todas as noites. Ele apenas sorri e me agradece. Ele age com gentileza e nunca grita comigo. Mas sinto sua indiferença gelada sob essa máscara de cortesia. Há duas semanas, ele começou a chegar em casa tarde. Muito tarde. E quando chega, vai direto para a cama. Perguntei o que estava acontecendo. E ele me disse da maneira mais gentil possível que não era da minha conta. Ligo para ele quando fica fora e ele atendeu apenas uma vez. Ouvi uma mulher rindo ao fundo. Estou começando a pensar que ele está me traindo de volta. Isso dói pra caramba. Se ele me dissesse, pelo menos eu faria o meu melhor para suportar isso. Afinal, eu mereço isso. Mas ele não me diz, ele simplesmente me exclui. Uma amiga em comum me disse que o viu em um carro com uma mulher que ela não reconheceu, e isso foi como uma facada no coração. Ela disse que não conseguiu descrevê-la exatamente porque usava grandes óculos escuros. Mas ela reconheceu meu marido por causa de sua roupa e carro. Eles estavam conversando, mas minha amiga disse que, pela posição deles, parecia que estavam de mãos dadas, ou que um deles estava tocando a perna do outro. Não sei o que fazer se ele está tendo um caso, eu mereço, mas preciso saber. A incerteza está me matando. Devo confrontá-lo? Devo tentar descobrir mais? Atualização 2 Ele me deixou. Fiz como vocês disseram e implorei para ele conversar comigo. Ele não queria, mas chorei e gritei tanto que vomitei. Ele ficou mais gentil comigo. Ele me ajudou a limpar. E conversamos. Perguntei se ele estava me traindo, e ele disse que estava conversando com alguém, mas não fez nada com ela. Perguntei se ela era a mulher que minha amiga viu com ele. Ele pensou um pouco, mas disse que não. Era outra mulher que ele conheceu há um mês no escritório. Perguntei como ele pôde fazer isso, e ele disse que eu dei permissão e ele não fez nada além de descarregar seus problemas e nossa situação com ela. Mas ele fingiu que estava tendo um caso completo para eu sentir o que ele sentiu, especialmente porque, segundo ele, eu negligenciei, e deixei claro que estava outra indo. Ele disse que estava sofrendo e eu estava quase esfregando isso na cara dele. Disse que não estava fazendo isso de propósito, e ele disse que isso era ainda pior porque eu não me importava nem um pouco. Ele disse que tudo o que fiz depois de confessar não significava nada e só o fez pensar que sou egoísta, egocêntrica, e sem qualquer tipo de respeito próprio. Perguntei se poderíamos trabalhar em mim e em nosso casamento, mas ele disse que podemos fazer terapia para resolver nossas questões, mas o casamento acabou. Ele disse que não me deseja mal, e decidiu encerrar a farsa porque não podia mais suportar ver a mulher que ele uma vez amou sofrer assim. Mas ele disse que eu não sou mais essa mulher. Comecei a chorar de novo e ele me segurou. Mas ele continuou dizendo não quando eu pedi para resolvermos isso. Perguntei o que ele ia fazer e quando ele ia se mudar. Ele já encontrou um novo lugar. Perguntei se ele ia morar com aquela mulher e ele disse que não, mas ela morava perto o suficiente. Perguntei como ele poderia escolher uma estranha que conheceu há um mês ao invés de sua esposa de 5 anos. Ele disse que sua esposa de 5 anos não existe mais. Ele tem que escolher entre duas estranhas, e essa mulher fez uma impressão muito melhor nele. Eu disse que ele era um tolo e que ele não conhece essa mulher. Essa mulher provavelmente vai usá-lo e descartá-lo. Ele ficou irritado e disse que ela é melhor do que eu, com certeza. Ele disse que não vai dizer às nossas famílias que nosso casamento acabou porque eu traí, mas porque nos distanciamos e que ele vai deixar a casa para mim, desde que eu facilite o divórcio. Mas se eu tentar levá-lo ao tribunal, prolongar, ou causar algum problema, ele vai contar a todos o que eu fiz e me destruir e destruir minha reputação. Isso aconteceu ontem e ele já empacotou quase tudo. Não consigo parar de chorar e não acredito que isso está acontecendo. Isso é horrível e injusto. Vocês estão certos ao dizer que eu sou horrível, mas ele também tem culpa. Ele nunca quis realmente consertar isso. Ele me usou por meses e depois me descartou. E ainda assim quero ele de volta e perdoar, e esquecer toda a dor que causamos um ao outro. Quanto à garota dele, não acho que ela será boa para ele. Atualização 3 Recebi os papéis do divórcio hoje. Isso parece um pesadelo. Continuo dizendo a mim mesma que não é real e que vou acordar. Meu marido se mudou há duas semanas, aparentemente para viver com outra mulher, mas continuei investigando. Alguns amigos me disseram o que está acontecendo. Que aparentemente não havia outra mulher. Eu pensei, e esperava, que ele estava apenas recolhendo seus pensamentos e que ele voltaria para mim. Mas ontem tive realmente a certeza que ele está com outra. E hoje ele me serviu com os papéis do divórcio. Não quero acreditar que ele terminou conosco. Eu amo muito e sinto falta dele todos os dias. Como é bom um final feliz. O marido já estava decidido a se vingar no momento em que ela confessou. Ela não pode ficar brava com o ex, por fazer com ela exatamente o que ela fez com ele. Ela agora que sofra as consequências de suas ações. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho